Agora, opinião, Daniel Silveira quer trocar a tornozeleira eletrônica? Acompanhe o comentário de Alexandre Garcia. Olá, vejam só, o deputado Daniel Silveira, que teve que colocar uma tornozeleira eletrônica semana passada, notou que essa tornozeleira parece que tem vida própria. Ela emite alguns sons, ela tem vibrações, e aí a defesa dele está pedindo para o ministro Alexandre de Moraes para que seja trocada a tornozeleira, porque estão desconfiados que se trata de um aparelho de escuta para saber mais do que apenas a localização dele, porque ele está proibido de estar em outro lugar que não seja Brasília ou Petrópolis, que é a residência, o domicílio dele, Petrópolis. A despeito do que diz o artigo 53 da Constituição, são deputados, senadores, são invioláveis por quaisquer palavras e opiniões. Mas, enfim, isso é uma outra questão, questão que talvez seja resolvida nessa terça-feira no Senado. O Senado vai votar um requerimento de autoria do senador Eduardo Girão, do Ceará, Podemos, que já tenha um número de assinaturas, mais de um terço de senadores, para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar essas coisas todas. Segundo o senador, que tem inquéritos que não seguiu o devido processo legal, porque o suposto agredido, que é o Supremo, é também o autor do inquérito, da denúncia, do julgamento, da execução, tudo. Bom, mas, enfim, está nas mãos do senador. Voltando a Daniel Silveira, a defesa dele, então, pede a troca da tornozeleira, e mais do que isso, está alegando que o Código de Processo Penal, artigo 254, inciso 1º, diz que o juiz não pode ser inimigo das partes envolvidas no inquérito. Não está pedindo isso. Mas, um outro assunto de hoje é a confiança dos deputados nas pesquisas de opinião. Sabem por quê? Porque eu estive verificando aqui os números, nesse troca-troca de partido de deputado, 135 em 513 trocaram de partido, ou seja, mais de um quarto, 26% da Câmara. Quem mais ganhou foram os partidos que apoiam a reeleição. 79, saldo positivo. Os republicanos, os progressistas e, principalmente, o Partido Liberal. Os partidos que apoiam o Lula ganharam 3. Os partidos que apoiam o Bolsonaro ganharam 79. O PL ganhou 32, o Partido de Bolsonaro. O Partido de Lula, o PT, ganhou 1. Por isso que eu digo, dizem que os políticos sempre ficam do lado que estão vendo que vai ganhar. Estão por um lado, mas as pesquisas de opinião estão de outro. Parece que os deputados federais não acreditam muito nas pesquisas. De Brasília, para a Jovem Pan, Alexandre Garcia. E aí E aí E aí